Estás aqui, abraciada Posso sentir meu perfume Estás aqui, Mãe do meu Senhor Vem ficar perto de mim Cheio de rosas deste lugar Tentaria aqui estar E o Espírito de Deus Descerá Cheio de rosas deste lugar A minha presente está Em depósitos, a dor perecerá Estás aqui, abraciada Posso sentir meu perfume Estás aqui, Mãe do meu Senhor Vem ficar perto de mim Cheio de rosas deste lugar Tentaria aqui estar E o Espírito de Deus Descerá Cheio de rosas deste lugar A rainha presente está Nem depósitos Acontecerá 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 Amém 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 Amém